O meu nome é Toya Todoroki, e até agora no dia de hoje Eu matei mais de 30 inocentes, e o fato não entende É quem vocês chamam de herói Descartado, pois não era só um defeito Pra gerar o filho perfeito Foi feito um casamento forçado Lucria lá, suspenso, o que seria desfeito É como causa e efeito O pai passado não pode ser apagado Não mais Eu renascio como o Dabe, e o Ei, vocês não são nada hábeis, eu sei Eu ignoro você Xoto mesmo frente ao passado Mas nosso objetivo é Bacuco capturado Um teleto que não pode ser desperdiçado Então eu espero que proteja seus alunos Mas então me diga como não subestimá-los Se age como pensamos a cada segundo Pela liga dos vilões é que devo escutar Ideais, tem é o que agora eu sigo Então a gente reentende começar a amar Já mais vai apagar toda dor que eu sinto Pai, olha nos meus olhos e me diga você se arrepende pelo menos um pouco Olha, quem cê fez comigo, com minha mãe, com meus irmãos e até mesmo com um A chama que queimava hoje em dia nem dói Não vai sobrar nada desse falso mundo de heróis Vai, você não vê o quanto eu te amo Diferente do Xoto eu não renego esse poder seu Pois cada inocente que foi morto Eu dedico a você pela bela infância que me deu Veja a minha chama Quem manda até o osso de quem se mais ama Tudo mudou Inclusive quem sou Pois é em devo Você está colhendo tudo o que você plantou É escuridão Vou não exigir mais nada em meu coração Vou esmaquear essa sociedade todo um falso critério Meu pai vem a dançar com seu filho O primeiro Hawkins achou que se esconderia Esse foi seu primeiro e maior erro Pois desde o início entendeu já sabia Nunca confio e por isso perderam Por mais que cê não aceite Vai, negue o quanto cê possa No fundo cê sabe que os heróis que se admiram Tem as mãos mais sujas que as nossas Ligar, chegar aqui Nunca liguei pra isso Nesse mundo é perspectivo que é mal ou do bem Só uma convicção que é capaz de mudar o mundo Por isso vou realizar vontade de estei Veja a minha chama Quem manda até o urso de quem cê mais ama Tudo mudou Inclusive quem sou Pois é em devo Você está colhendo tudo o que você plantou Veja a minha chama Quem manda até o urso de quem cê mais ama Todo mudou Inclusive quem sou Pois é em devo Você está colhendo tudo o que você plantou Que a escuridão Não existe mais nada em meu coração Vou esmagar essa sociedade todo o falso critério Meu pai venha dançar com seu filho no inferno